Santa Catarina registra dia a dia cenários diferentes sobre a varíola do macaco. A DIV atualizou o número de casos confirmados. São 88. Outros oito já estão em fase final de análise e quase 300 em investigação. Enquanto não chega a vacina, surge outra preocupação no Estado. Até agora, pouco mais de 30% das crianças receberam a dose contra poliomielite ou paralisia infantil. No dia D, a meta era chegar a 95%, mas os pais não levaram os pequenos de até 5 anos de idade. Entre vacinados contra polio e atualização das cadernetas com a multivacinação, o número não passou de 93 mil crianças e adolescentes. E veja também, o governo sanciona a lei de diretrizes orçamentárias. Prazo para municípios receberem recursos do Fundeb está perto do fim. E ainda tem novo documento de identificação no Brasil. Esses e outros destaques, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde pra você. Você já deve saber que um novo modelo de documento de identificação passou a ser impresso em todo o Brasil. Aqui em Santa Catarina, mais de 400 mil pessoas já fizeram a nova versão do RG. O novo documento, parecido com uma carteira de motorista, tem como grande diferencial o número único, igual ao do CPF, o Cadastro de Pessoa Física, de cada cidadão. Também tem um QR Code para facilitar a autenticação do documento. A carteira nova, por ter um número único nacional, ela dificulta a fraude por estelionatários. Então, atualmente, no Brasil, fruto das legislações anteriores, você pode ter até 27 carteiras de identidade com numerações diferentes. E pra fazer carteira de identidade, basta uma cestidão de nascimento, que é um documento público que qualquer pessoa pode pegar. A partir do momento que todos os estados entrarem nesse novo modelo de carteira de identidade, o cidadão que efetivamente fizer a carteira de identidade num estado, os outros estados vão ter acesso a essa informação. E aí, se o cidadão, esse cidadão, tentar fazer uma carteira de identidade em outro estado com outro dado, ele vai ser pego em flagrante e preso pelo crime de estelionato. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, proibiu o uso de telefone celular durante a votação. O equipamento deverá ficar com os mesários até que o eleitor deixe a cabine. A decisão foi coletiva entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A medida tem o objetivo de evitar fraudes, corrupção e coação. Após consulta de um partido político sobre a possibilidade de os mesários reterem os aparelhos e outros objetos eletrônicos, pois a proibição é expressa em lei, os membros da Corte Eleitoral decidiram modificar uma resolução recente do próprio TSE. A regra anterior permitia que o eleitor levasse o telefone celular desligado no bolso e sem manuseio. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, explicou a preocupação e as razões para a proibição. Milícias exigindo que a pessoa vá com o seu lado e grave, nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. E há um terceiro grande problema que são as fraudes, as tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando errado um número para dizer que houve problema na urna eletrônica. A decisão foi por unanimidade dos ministros do TSE e o aparelho deverá ser deixado com o mesário da sessão. Caso alguém se negue a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, ou mesmo a polícia militar, para fazer cumprir a proibição. A ministra Carmen Lúcia falou sobre a importância de o tribunal realizar campanhas de esclarecimento sobre o novo procedimento. Não se imagine que porque hoje todo mundo, uma grande parte da população porta um celular, que a justiça eleitoral estaria interpretando a lei de forma rigorosa para evitar qualquer tipo de manifestação que fosse em benefício da justiça. A justiça eleitoral está dando cumprimento a uma lei que se formulou no Congresso Nacional em benefício e em resguardo do eleitor. O mês de agosto está quase terminando e como período de luta de combate à violência contra a mulher, a Assembleia Legislativa promoveu diversos debates sobre o tema e realiza entre hoje e amanhã um workshop. Quem traz os detalhes é a repórter Cláudia Alves. Boa tarde, Cláudia. Serão dois dias de evento com vários psicólogos que vão tratar desse assunto e também parceria da Assembleia com outras entidades. Aqui é o Melado, está a delegada Cláudia Regina, que vai contar um pouquinho como vai ser esse workshop e em que parceiros estão envolvidos junto com a Assembleia nesse evento. Boa tarde. Boa tarde. O Observatório da Violência contra a Mulher, em parceria com a SEVID, que é a Coordenadoria Estadual de Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Superintendência de Penas e Medidas Alternativas do Departamento de Polícia Penal, com o apoio da FECAM, está promovendo este evento. Qual que é o público-alvo? O público-alvo são psicólogos e assistentes sociais ligados à Superintendência de Penas e Medidas Alternativas que trabalham com grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Explica um pouquinho o que são esses autores de violência doméstica. São aqueles homens que já tiveram algum tipo de problema de violência contra a mulher, que já foram presos e que não voltem a cometer esse mesmo crime, é isso? É, exatamente. No mês do Agosto Lilás, em que se trata da conscientização das ações de enfrentamento à violência contra a mulher, um dos assuntos também é como tratar com os homens autores de violência para que não voltem a cometer este crime. E para isto, no sistema judiciário e prisional catarinense, existem grupos reflexivos nas 11 centrais espalhadas pelo Estado, em que os homens já condenados, que cumprem medidas alternativas de lesão corporal contra a mulher, lesão corporal, injúria contra a mulher em situação de violência doméstica, eles participam destes grupos com orientação. E aí, este workshop que acontece dia 30 e 31, ele é voltado para os profissionais que atuam nestes grupos. A senhora, como delegada, como é que a gente, qual é a situação de Santa Catarina relacionada à violência contra a mulher? A senhora acha que já deu uma melhorada? Qual é aí o nosso ranking? A questão de ranking de números é bem difícil porque deve ser analisado num contexto. Em Santa Catarina, os números de denúncias são grandes. Isso significa também que as mulheres estão tendo confiança na rede de apoio, no sistema de justiça, no sistema de acolhimento, no sistema de enfrentamento, para denunciar um Estado que tem um baixo número de denúncias não significa que a violência não acontece. Por isso, é tão importante este workshop, falar um pouco mais sobre isso com pessoas que lidam com essa situação. Exatamente, porque a violência está no dia a dia e nós precisamos acessar a violência com medidas de enfrentamento, acolher a mulher vítima com medidas de acolhimento e também, e é nesse ponto que anda esse workshop, tratar do homem autor de violência. Não tratá-lo passando a mão na cabeça, mas sim tratando a violência para que ele não volte a cometer o mesmo crime, a mesma infração. Obrigada, delegada. Então, terça e quarta-feira é isso, o workshop aqui no plenarinho da Assembleia, horário? Terça e quarta-feira, o dia todo aqui na LESC, com profissionais renomados na área de assistência social, direito e psicologia, tratando com os profissionais que atuam nestes grupos reflexivos para homens autores de violência. Obrigada, delegada. Está aí então, PC, terça e quarta-feira, o workshop aqui no plenarinho da Assembleia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia. A seguir, encerra amanhã o prazo para que municípios atualizem o requerimento do Fundeb. Já estamos de volta. Municípios têm até esta quarta-feira para garantir aporte financeiro da União via Fundeb. Municípios catarinenses têm até esta quarta-feira, 31 de agosto, para se habilitarem para o recebimento da complementação do valor anual total por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O alerta é do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que orienta as administrações municipais da regularização para o recebimento do benefício. Em análise técnica do Tribunal de Contas Estadual, feito em 29 de julho deste ano, foi constatado que pelo menos 23 municípios catarinenses não transmitiram dados contábeis, orçamentários e fiscais de 2021 ao Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP. E agora voltamos a falar de eleições. O TSE comemora o volume de downloads do aplicativo e-título. São cerca de 27 milhões de brasileiros usando o sistema. Os números foram divulgados nesta semana pela Justiça Eleitoral. Lançado em dezembro de 2017, o aplicativo e-título veio para facilitar a vida do eleitorado brasileiro, mantendo os dados sempre seguros e disponíveis, diminuindo o risco de extravios e danos ao documento. Além de contribuir para a diminuição da necessidade de deslocamentos até o cartório eleitoral. O aplicativo e-móvel permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral e apresenta dados como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais. O app também permite ao cidadão justificar a ausência ao pleito no dia da eleição, caso esteja fora da sua zona eleitoral ou possa comprovar após o pleito a impossibilidade do exercício do voto. O acesso é fácil. Basta baixar o aplicativo nas lojas dos sistemas iOS ou Android, cadastrar os dados necessários e usar. Mais de 25 milhões de brasileiros já aderiram à versão digital do título eleitoral. Pessoas que cadastraram a biometria na Justiça Eleitoral antes da pandemia e têm a fotografia exibida no app, poderão utilizar o e-título como forma de identificação nas eleições gerais de 2022. E vale lembrar que no dia das eleições deste ano, 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno, a emissão do e-título estará suspensa, voltando somente a partir do dia 3. E para um eventual segundo turno, a regra é a mesma. A dica é deixar tudo planejado com certa antecedência. O programa Santa Inovação traz o cenário da tecnologia no Brasil, os desafios e mudanças que trouxe. A edição desta semana vai ao ar hoje, às 9 da noite. As novas tecnologias já mudaram muito a nossa sociedade e continuam provocando transformações em uma velocidade cada vez maior. Quais as habilidades necessárias para navegar em um mundo sempre novo? Então, eu gosto muito do que o Fórum Econômico Mundial traz, que a maior parte das profissões do futuro, elas nem foram inventadas ainda. Então, a gente vai acompanhando um pouco a tendência, mas é tudo muito rápido, né, Felipe? Principalmente quando a gente fala em tecnologia e inovação. Obviamente, quando a gente olha os trabalhos que são repetitivos, e aí o Alex vai poder me ajudar muito nesse sentido, a gente olha funções que são feitas de maneira repetitiva na indústria, elas, obviamente, vão tender a ser substituídas. Algumas profissões do futuro já começam a existir, outras ainda desafiam a imaginação. As competências exigidas por algumas áreas, por exemplo, mudaram cerca de 25% em um período de seis anos, segundo estudo do LinkedIn. Tecnologias que vêm sendo criadas estão cada vez mais presentes no trabalho, como essa máquina de corte a laser que obedece a comandos de um software, do Senai de Florianópolis. Essas inovações são parte de um mundo em constantes mudanças e de busca por talentos. Na indústria de Santa Catarina, quase 803 mil pessoas precisarão de qualificação até 2025, seja para atualização ou formação inicial. Os dados são do mapa do trabalho industrial, feito pelo Observatório Nacional da Indústria. É uma projeção feita para identificar as necessidades do setor. E outra pesquisa vem da ACAT. Ela aponta que, entre este ano e o próximo, serão abertas 12 mil vagas específicas da tecnologia. Essas e outras perspectivas são exploradas no programa Santa Inovação, que vai ao ar nesta terça-feira, às 9 da noite, aqui na programação da TVA. Não perca! Hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla, uma doença inflamatória crônica que não pode passar despercebida. Em Santa Catarina, estima-se que mais de 700 pessoas tratem a doença. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, 35 mil pessoas convivem com o problema. No mundo, mais de 2 milhões de pessoas lutam contra a doença. Um evento discute o tema em Florianópolis. O terceiro seminário será realizado a partir das 6h30 da noite, no auditório da UDESC. Quem traz um pouco mais de informações para nós é a presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis, Michele Chiarello, que é portadora também da doença. A Florianópolis, a sua função é estar acolhendo esse paciente, os seus familiares, seja aqui da capital ou do interior, a gente procura dar o suporte para todos, encaminhamento na rede e lutar por políticas públicas, para uma melhor qualidade de vida do paciente, seja no diagnóstico ou seja no que ele for precisar dos atendimentos terapêuticos complementares. Os sintomas que nós vamos ter vai depender da região que ele vai estar atacando. Tontura, visão dupla, falta de controle dos esfíncteres intestinais e urinários, a perda de força, de marcha, dos braços, de perna. E todos esses sintomas vão ser diferentes para cada pessoa. Esse mês também de agosto nós estamos fazendo ali em parceria com a UDESC, no CEDIF, em Coqueiros, nosso seminário também, onde nós vamos ter palestras, vamos ter relatos de pacientes. Estão todos convidados, quem quiser conhecer um pouco mais da patologia ou quem tiver alguém na família. Evento importante. Depois do intervalo, LDO é sancionada pelo governo e recebe pelo menos 11 vetos. Voltamos com o Jornal do Parlamento e vamos fazer alertas na questão de saúde. Novos números da varíola do macaco. Dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado confirmam 88 casos ativos no estado catarinense. Outros oito já são considerados prováveis e quase 300 estão em processo de investigação. Ainda falando em vigilância epidemiológica, a DIV alertou para a baixa vacinação contra polio. Até agora, pouco mais de 30% das crianças foram imunizadas. A meta era mais de 90%. Por isso, o alerta feito pelo governo. São pelo menos 93 mil crianças e adolescentes que receberam a dose contra polio e multivacinação. Deste total, pouco mais de 48 mil crianças receberam a dose da vacina contra poliomielite. E pouco mais de 44 mil tiveram a caderneta de vacinação atualizada com alguma das vacinas da rotina. Até o momento, cerca de 320 mil crianças e adolescentes menores de 15 anos já tiveram a sua caderneta de vacinação atualizada. A cobertura contra poliomielite no momento é de 35%. Isso ainda é muito aquém do que esperado, pois a nossa meta é de 95%. Então é importante reforçar que a gente precisa manter as estratégias e que os pais responsáveis precisam procurar as unidades de saúde para dar a vacina contra poliomielite. Só assim as crianças estarão protegidas contra a doença. É importante buscar uma unidade básica de saúde, então, aos pais com crianças menores de 5 anos. Ecossistema e inovação. Dois temas que parecem distintos, mas que numa palestra hoje estarão mais próximos do que nunca. A ideia é discutir a conexão desses dois fatores no meio estudantil. A programação faz parte de atividades da UDESC. Oi, PC. Boa tarde. Tudo bem? Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto que requer um pouquinho mais de entendimento, que é ecossistema de inovação. Esse assunto vai ser realizado em uma palestra na UDESC, online, a partir das 2 horas da tarde. E eu vou conversar com a palestrante, que é a Meirele Tanara, que vai explicar para a gente o que se trata. O que é, Meirele? Ecossistema de inovação. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Bom, ecossistema é um nome, um termo que a gente traz lá da biologia, que é para explicar o ambiente de inovação. A gente tem os atores que estão envolvidos nisso que a gente diz, que precisa do governo, da academia e de todo o setor produtivo, envolvido, conectado, para a gente ter uma, digamos assim, uma terra frutífera, para formar aí para as lideranças, os jovens, para atrair o pessoal para a inovação, para poder abrir as startups de uma maneira que dêem certo, que funcionem, e que todo mundo esteja colaborando nesse mesmo ambiente, né? O ecossistema a gente mostra, a gente dá dois exemplos, o deserto e a Amazônia. Qual que é o ecossistema saudável, né? Aquele onde todo o ecossistema, onde todos os atores envolvidos, conectados, fazem frutiferar a terra, né? Digamos assim, de uma maneira bem resumida. E isso impacta na sociedade? O que pode trazer de benefício, Meirela? Completamente, né? Um solo árido e um solo bem arenoso ou bem nutritivo, onde é que vai crescer, né? Então, onde a empresa vai ter subsídio, ela vai ter auxílio, onde os estudantes vão ter oportunidades para trabalhar, para pesquisar, né? No solo arenoso ali, desértico ou bem nutrido. É por isso que sim, o ecossistema, ele impacta completamente na sociedade como um todo. Você é consultora no assunto, é isso? Isso, eu trabalho no Governo do Estado já há quatro anos, na Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovações, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. E a gente vem trabalhando nesse assunto, na verdade, a Rede Catarinense de Centros de Inovação é um projeto já há 11 anos, que o Governo do Estado tem, né? A gente tem uma gama aí de nove centros operando em 15 regiões do Estado e seis em construção. Então, é um projeto já a longo prazo, que está bem maturado e que a gente está cada vez mais trazendo ao conhecimento do público. Qual é a dica aí bem legal que você dá para o pessoal que está assistindo a gente aí? Já que são 11 anos esse projeto. A dica é estude, fique atento às novas tendências, né? Tem muita coisa mudando aí, especialmente depois da pandemia, a digitalização, a informatização veio para ficar, né? Isso não vai mais mudar. Então, assim, atualize-se e venha conhecer os assuntos, né? Então, tem o site da Rede Catarinense de Centros de Inovação para todas as idades, para todas as pessoas, tem muita oportunidade acontecendo e, assim, muita coisa de graça, né? Então, pessoal, ninguém vai ficar fora dessa. Meirele, obrigada pela tua participação. Foi um prazer entender um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Essas inovações aí. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, a gente conversou com a Meirele Tanara, que falou um pouquinho sobre a palestra que será realizada online na Undesc. Eu volto com você aí, PC. Obrigado, Cláudia. Olha só, o Governo do Estado sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma prévia da Lei Orçamentária Anual que edita regras de gastos para o ano seguinte. A proposta que recebeu emendas no Parlamento teve vetos do Poder Executivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Assembleia Legislativa no primeiro semestre deste ano, foi sancionada pelo Poder Executivo Estadual. A LDO prevê para o ano que vem um valor estimado de R$ 43 bilhões em receitas e despesas, o aumento de cerca de R$ 10 bilhões em relação a 2022. A lei foi sancionada com o veto de 11 artigos relacionados a emendas parlamentares. Entre os vetos está a emenda que sugeria restrições ao teto de gastos com despesas primárias apenas ao Poder Executivo. Também houve supressão da regra que exigia a inclusão de gráficos demonstrativos da evolução da receita e da despesa no texto da LDO. Para justificar a decisão, o governo de Santa Catarina afirma que as propostas são inconstitucionais. Agora, os vetos serão analisados pela Assembleia Legislativa, os parlamentares terão a decisão final sobre a manutenção ou derrubada. A LDO define regras sobre as despesas que o governo do Estado deve priorizar para o ano seguinte. O documento prevê os gastos necessários para a saúde, educação, segurança, por exemplo. E também estima o repasse para outros órgãos e poderes. Por hoje é só. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Eu tenho encontro marcado com você amanhã, meio-dia e meia, mas hoje, às seis e meia, tem TVA Notícias com Gutiérrez Baron. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho